Nosso canto Nosso canto Nossa terra Nossa gente Brasil Nossas águas Nossas matas Todo o céu do Brasil Toda a glória Nesse filho Do gigante Brasil Toda a gente Todo o povo No planeta Brasil Quero amor de uma criança Quero um mundo de esperança Quero a glória da chegada A vitória do meu povo Dessa gente que trabalha E acredita neste meu país Abra os braços Siga em frente Cante um hino de esperança Tenha sempre na memória Que a glória é seu destino Não se confiante o medo Que sua hora sempre vai chegar Acredite No seu sonho Que sua força virá Nunca perca O seu rumo Que o céu se abrirá 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Liftoff Liftoff Of the Soyuz rocket Transporting Jeff Williams Pauvel Leiteron And Marcus Pontes To their Michael County Welcome space A CIDADE NO BRASIL Thank you Legenda Adriana Zanotto